Salve Bikers! Ali região do quilômetro 20, Rosasco, Barra Cotia E é isso aqui, é o conteúdo de rolê Tô rodando com a Harley Davidson XL1200, a 48 Tanque de 8 litros que a galera, às vezes torce o bico e eu entendo porque a autonomia é baixa Mas é isso, tamo fazendo os rolês, conhecendo os caminhos Esse aqui foi um aleatório, não foi um muito planejado Tinha um compromisso de almoço aqui, se você não viu a parte 1 Volta lá e assiste a descida, que foi da hora Aqui, agora, vamos subir, eu assumi um compromisso De subir por volta de 5 e pouco, agora são 10 para 6 Para ver se a gente pega o pôr do sol lá na Represa Billings Porque, meu amigo, é bonito de se ver, hein? Não sei se vai rolar, eu tinha planejado sair um pouco antes, mas zero estresse Zero estresse, valeu a pena ter ficado um pouco mais E é isso Espero que essa retenção aqui seja só por conta do semáforo mesmo e que a subida esteja tranquila Apesar que hoje, do jeito que estava calor, mano A probabilidade de uma galera ter descido a serra para curtir uma praia é grande Porque não é uma má pedida, hein? Cara, eu saí de casa hoje À 9 horas da manhã Já estava marcando, sei lá, 35 graus, cara Então, passou dos 40 a fácil hoje Ah, temos uma Blitz aqui, ó Então Legal É importante porque essa região é bem perigosa mesmo Principalmente para a galera de Big Trail e tal É importante ver o pessoal trampando pela segurança Bom, falando em Big Trail Estava no posto ali agora E trocando uma ideia com o mano aqui Saiu, sei lá, uns 5 minutos antes Com uma BMGS 800 E tinha uma viatura da Rota lá parada E a hora que ele parou O pessoal foi trocar uma ideia com ele A hora que eu encostei a moto Para fazer aquele pips da saída e tal E veio puxar assunto comigo Falou, pô, é foda, né? A gente não pode ter nada Eu entendo O comentário dele Mas eu até dei o meu ponto de vista E gostaria até de passar para vocês aqui Que eu falei Mano, isso é Eu entendo Mas eu acho que é segurança para você mesmo Porque você está de boa Você está tudo certo A moto é sua Está com a sua esposa e tal Mas é uma moto muito visada, cara Então esse fato De eles darem uma averiguada É uma segurança para vocês Porque Ao mesmo tempo que você está de boa Podia Podia ser alguém Levando a moto de um trabalhador, sabe? E ele podia Recuperar o bem E às vezes Numa simples conversa De dois minutinhos Nem isso Que vocês trocaram Ele vê que está tudo bem Então Cara Eu acho da hora Eu acho Válido Então parabéns aí Aos policiais Que estão atentos aí Estão fazendo o seu trampo Eu sei que é o maior Estresse O maior veneno Você Botar uma arma na cintura E sair Para trampar Muitas vezes Deixando família em casa Sem saber se vai voltar Sabe? É Correndo risco de vida De tomar tiro de bandido Puta Vocês são foda, mano E esse trampo Eu acho Essencial É legal É legal pra caralho E a gente que está na estrada Se sente seguro Então Fica aí Meu Meu agradecimento A todos Os policiais Que fazem um trampo decente Não estou falando Cuscusão Eita Nós Que será isso aí Parado aqui Espero que seja Algum comando Alguma blitz Alguma coisa ali Porque a gente não chegou Nem na imigrantes ainda Já está Esse corredorzinho Aqui Espero Na moral Bom Falando sobre gastos Eu No vídeo 1 Eu falei lá Que gastei 19 E burroada Lá Para descer Porque a gente sai sempre De tanque cheio E eu não sabia Se vocês contavam Essa ou não Eu geralmente não conto Mas passei o valor Agora eu abasteci em Santos Para subir Resolvi colocar Gasolina aditivada Porque Sei lá Porque De vez em quando Eu coloco Eu procuro A cada 3, 4 tanques Fazer isso Sempre colocar Uma aditivada Uma premium Alguma coisa Para dar um susto Na injeção da moto Mas Às vezes passa um pouco Nesse caso Com certeza passou Eu abasteci Mais de 4 vezes Antes de colocar Essa aditivada E Gastei Gastei 30 reais Deu 5 litros Com aquele tanque Bem cheio Tá ligado Aquele que vai até A pontinha Assim Então A moto fez 22 quilômetros Com um litro Descendo a serra Então O consumo foi bom Descendo A expectativa É que ela faça Em torno de 20 Agora subindo Geralmente É mais ou menos Isso que gasta Isso se Não tiver Essa Esse enrosco Aqui Até lá Porque Se tiver A gente vai Em marcha Lenta E ela Acaba Consumindo Mais Entrando Na Anchieta Desculpa Na Imigrantes Estou bem Preocupado Agora Com essa Com essa Movimentação Meu Deus do Céu E é zoado Porque A gente Está em Sampa E Acreditamos Que Pelo menos A maioria Dessa turma Que está Nesse trânsito Aqui Seja de lá Também Né Isso Faz a gente Acreditar Que eles Estão Acostumados Com Motos Passando No corredor Olha aí Porque Isso aí É o que mais Acontece Sabe A falta De Cordialidade Eu não vou Deixar Você passar Você não Deixou Passar Fica Todo mundo Brigando Por causa De De um Palmo De estrada E E aí Deixa perigoso Para todo mundo Não só Para o pessoal Do carro Para a gente Que está Passando No corredor Aqui Porque aí Vem uma Brechinha Ali Está andando Um pouquinho A mais Já joga De repente Se não Dá Seta Não faz Nada Sei lá Espero De verdade Que isso Não seja Até lá Em cima Mas Pelo Que eu Estou Vendo Acho Que Minha Expectativa Não Não Vai Ser Atendida Eu Vou No corredor Para Estar Em cima Ah Moço Isso Aqui é Foda O cara Está Sessentinha Aí Uma moto menor Com a esposa Na garupa Namorada Sei lá Está com alguém Na garupa E aí Eu entendo A preocupação Dele Me dá Uma ânsia De querer Passar Mas Valeria A pena Passar mais rápido No corredor Está ligado Correndo risco Vai lá Na moral Deixa eu falar um negócio Para vocês Está ligado O erro De marinheiro De primeira viagem Deve ter sido Algo assim Porque Estava gravando Na estrada E falei E aí mostrei Que o trânsito Que vocês viram Foi porque Estava aberto A imigrantes Do outro lado E a galera Estava O que estava aqui Queria ir para lá O que estava lá Queria ir para cá E acabou a bateria E não gravou Cara E não salvou Os vídeos A subida da serra Os túneis E porra Só descobri agora Sem dado aqui Editando Então Foi mal Prometo prestar atenção Na próxima E bora terminar o rolê E espero De verdade Verdadeira Que eu tenha dado Um contra-rec E não um problema Eu fui ligar a câmera Para mostrar A pista de lá E Vi que a bateria Tinha acabado Deu uma encostada Rápida aqui Para Trocar a bateria Mas é isso O que eu queria mostrar Se a câmera Está na posição boa Era a pista de lá Que a gente desceu Por lá Aí a galera Está subindo E o fluxo está Bem intenso Dos dois lados Na verdade Então Era isso Que eu queria mostrar Aí que a parada Foi só para trocar a bateria Não pegamos chuva E Complementando O que eu falei Lá no primeiro vídeo Agora Depois da descoberta Que o Rodoanel Passou a Aceitar Débito Eu Vou fazer O caminho De volta Pelo Rodoanel Também Os Monstrão Aí Passando Acima Da velocidade No radar Aê Da hora Pessoal Comprimenta Vamos sair da frente Também Para eles poderem Armar o bonde Deles Eu acho Muito Da hora A cultura O bolê A organização Então Acho que Fica a dica Para vocês Que estão andando de moto Ver a galera Passando De colete Deixa os caras Passar Os caras Estão na organização Deles Estão na hierarquia Não faz o menor sentido Eu querer me enfiar No meio deles Tá ligado E até porque Por segurança Mesmo Deles Eles Não permitem Que motos Estranhas Entrem No bonde Ou No comboio Não sei Como é que você Conhece isso Então Simples assim Deixa os caras Passar Os caras Geralmente Vão Passar Te cumprimentando Dificilmente Mesmo Vai ter problema Com eles Em relação A qualquer coisa Olha Vou falar Que eu estou Confuso Será Será Eu vou Pelo Rodoanel Mesmo Olha o movimento Que está Isso Cara Galera Foi mesmo Curtiu a praia Tô Bem na torcida Pra Pra não Tá travado O Rodoanel Se não Todo aquele Aquele ganho Que teria Porque Eu não corto Caminho nenhum Na verdade Pelo cálculo Rápido Que eu fiz Lá no primeiro Vídeo Vindo Sentido Contrário Rodei Dez quilômetros A mais Eu acho Mas Só pelo fato De 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 Não ter Semáforo Fluxo Trânsito Ele se torna Bem mais rápido Talvez Eu estava esperando Que a moto Fizesse Uma quilometragem Melhor Pra descer Talvez por isso Até não tenha feito Porque eu vim Na pegada No Rodoanel Quer dizer Na pegada não Aquele padrãozinho De tiozinho 120 É isso Aqui a alça De acesso Ao Rodoanel Meu planejado Pelo jeito Não deu certo Eu queria muito Pegar o pôr do sol Aqui na região Da represa Porque nesse ponto Aqui E na ponte Lá Fica Puta Muito bonito Mas Com Com esse tempinho Nublado aí Não vai dar pra ver nada Bom aí 50 quilômetros Até aqui Desde lá do abastecimento No posto da saída de Santos Acho que eu vou rodar Mais 50 km Aqui no No Rodoanel 50 km Rapidinho Vai dar Sei lá 30 minutos No máximo Vamos ver Na placa Raposo Tavares 44 km Será que é só isso? Bom É o momento Da gente descobrir Então 51 aqui Se for 44 95 quilômetros A gente já chegou Lá no Raposo E aí Eu tô na esquina De casa Aí já Desaera Mas tá Tá bem Movimentado Bem acima Do que eu esperava Inclusive Ventinho gelado Eu não sei Se é só Por conta Da represa Aqui Se aqui em cima Tá tudo assim A previsão Era Era bastante calor O dia todo Talvez seja Só nesse trecho É Acima E o vento forte Espero que o áudio Esteja legal Porque O ventinho está forte A sensação que eu tenho É que ele está contra Um dos poucos Radares Inclusive Ele é de frente Mas eu passei na velocidade certa Mas é bom a gente trocar Para falar sobre isso Parece Não sei, tá? Que foi aprovado A licitação Ou não sei se foi concorrência Eu não sei qual é que foi a treta E vão recolocar radares Então tem não sei quantos radares Já aprovados para serem recolocados Então não sei se vai ficar nos mesmos lugares Se vão mudar Não sei qual é a estratégia Não me aprofundei ainda nisso Mas já é bom saber Ficar ligado que De agora para frente Pode ser que Lugares onde tinham tirado os radares E estava De boa para a gente andar Agora não esteja mais Tem algum de moto Tem aqui Sobre o negócio de pagar o pedágio No Rodoanel No Trecho Oeste Pelo menos Que eu saiba É só Esse lado aqui É só esse aqui E aquele da saída da serra Que moto paga Aqueles lá de cima Aqueles não Eu acho que eu vou passar só por um Eu vou ligar lá Vou mostrar para vocês Que não paga É aquele que a gente passa pelo cantinho E aí Nibuera 20 para 7 Eu demorei um pouquinho Para chegar no posto da saída Da Buster Civic Troquei ideia com o mano lá Da Da Big Trail Então Eu achei que chegaria em casa Até 6 e meia Acho que eu devo chegar 7 7 e 10 Mas no máximo Estourando 30 minutos Eu estou dentro de casa Acho eu né Vamos ver Olha lá O moço pagando no pedágio Eu ia mostrar para vocês Da hora Inclusive Pedágios do Brasil Já Já aprendam com isso Caralho Que cuzão O cara aqui mano Entrou na frente do carro Olha a sacanagem Sacanagem Porque moto Gasta tempo também Pagando pedágio né Então Puta sacanagem Entra na frente Boa noite Passando débito Para mim É Não precisa Obrigado viu Sacanagem rapaz Mano O maluco Entrou na frente do carro Entendo que moto Às vezes a gente Corta Opa A gente corta um caminho Mas nesse caso Mano Foda né Porque Aí o cara do carro Estava na fila De boa Vai esperar mais Não sei né Eu Não acho Um bagulho da hora De se fazer Tanto que eu fiquei Atrás dos carros Já que tem que parar Apagar Fazer todo o processo Mas é isso Cada um sabe da sua Se o cara do carro Não reclamou Pelo menos Não visivelmente Mas Vai lá Deixa aí sua opinião mano Escreve aí Comenta Inclusive Relembrando pra você Aquele nosso compromisso Comenta pra mim aí Qualquer coisa Por favor Nada Comenta aí O que você tá achando Se tá achando legal Se o rolê foi legal Se o vídeo tá legal E principalmente Se não tiver Se você puder Já escreve aí O que você tá achando O que você acha Que podia melhorar Coloca Quiser colocar Uma sugestão de rolê Por exemplo Pô Acho que você podia fazer O rolê XY A gente já coloca isso tudo aqui Tô programando Um rolê pra semana que vem Um pouco maior E Com certeza Esse aí Eu vou ter que Quebrar o vídeo Em mais de uma etapa Mas Quero mostrar As paradas legais Do caminho Andei pesquisando Não sei se eu dou spoiler aqui Ou não dou Ah Vamos dar né Semana que vem Eu quero ir pra Serra da Macaca Então Claro O vídeo já não sai Semana que vem né Nessa semana agora Bom Eu tô falando Nessa semana agora Mas Sei lá Que hora Quando você tá vendo Esse vídeo né Os próximos vídeos Que vão sair A parte 2 e 3 Da Serra dos Romeiros A Serra não Da Estrada Dos Romeiros E aí Eu já coloco Na sequência Esse da Serra da Macaca Acho que eu vou quebrar Uns 3 ou 4 vídeos Também Porque é um rolê Grande E Eu sei que tem vídeo De Scooter De Big Trail Então a galera Já que já fez Esse conteúdo Eu não vi nenhum De Harley Saca Então Vou fazer ele Primeiro Já era um rolê Que eu queria fazer Segundo Porque Acho da hora Ter um Um vídeo mesmo Que em estradas Já filmadas De Harley Já que Andamos de Harley Já que o tiozinho Anda de Harley Vamos Mostrar como é Ó O moço Tá com pressa ali Mano Qual é Por que que tá Todo mundo Um pedaço Esquerdo Da pista Os caminhões Estão aqui Ah moço Deixa a gente ir Porque Eu já falo A gente como se Estivesse aqui Né Bom Se bem que tá Né Como diz o O Junior Alexandre Tá na garupa virtual Então Já troco ideia Como se Estivesse junto Aqui no rolê Porque Se eu manter O 120 A gente mantém Aquela A meta De chegar Estar dentro De casa Até 7 e 10 Pelo meu relógio 15 pra 7 Agora Nem sei Se a visibilidade Tá boa Mas já tá Bem escuro Mas já abri A câmera Pra falar Que 90 km Quer dizer Que estamos A 30 e A 30 não Né É isso É 39 km Já na Na No Rodó Anel Era 44 Né Então Estamos passando Aqui Estamos ainda Não né Vamos passar Agora pela Regis Bittencourt Dá acesso Pra Tabom da Serra Em Budasarts E mais Sei lá Mas Olha lá Vai moço Vai moço Essa treta Desse Corse Desse Celta Tá desde lá De trás Mas vamos Passar agora Então rapidinho A gente já Chega Na Raposo Finalizamos O rolê Tá Ora Por aqui É rapidinho Demais Nem Nem sente Eu troquei o banco Também há pouco tempo Da moto Então Minha moto Tá inteira Original Eu acho Essa moto Sensacional Original Apesar de eu gostar Do guidãozinho Mais alto Mas essa aqui Eu gosto dela Do jeito que ela tá A única coisa que eu mudei Foi o banco Eu tirei aquele banco Original Parece um pedaço de pau E não só pelo Pela Maciez Não sei Eu pilotava Esse tempo Que a gente tá aqui Eu já tava com dor Na lombar E aqui Eu não tô Tô Subi De boa Tô rodando A 93km Eu só parei Com a Pra trocar a bateria Da câmera Se não Tinha tocado Direto E tocar Lombar Seradinha Então Valeu sim A pena a troca E aí Vou com vocês Agora Até A Raposo Para que a gente Se despeça Então Espero mesmo Que a visibilidade Esteja boa Mas até aqui Eu espero Que você tenha curtido Se gostou Deixa o like Pra nós Compartilha Com alguém Faz toda aquela Parafernalha Que você tá ligado Deixa seu comentário Eu queria muito Mesmo Saber o que Vocês estão achando E na próxima Sequência de vídeos Eu vou lançar Aqui a discussão Sobre O nome Do canal Sabe Ele tá com Meu nome Então eu sei Que a visibilidade Com isso Diminui Porque Pô Luiz Neto Tem 5 milhões Então Pra achar Quem tá pesquisando Não tá achando Eu fiz Esse teste E Preciso De um nome Então Vou lançar Essa Gostaria Muito De que Vocês Que tão Assistindo Aí Me ajudassem Caralho Eu passei A 110 E eu acho Que aqui Era 90 Espero Que não tenha Sido montado Empolgado Trocando ideia Nem Me liguei Saída da Raposo Tavares Aqui Só pra Pra cumprir Que eu Combinei com vocês De mostrar Que aqui Não pago Pedágio Eu sei Que a grande Maioria da galera De São Paulo Sabe Mas Por acaso Alguém não for E for passar Por aqui Já que me viu Pagando Aquele pedágio Lá de trás Tanto na ida Como na volta Então se você Não assistiu O vídeo da ida Vou deixar Aqui no final Lá naqueles cards Que aparecem O vídeo Número 1 Mas Sei lá Eu mostrei Que paguei Que ia testar E tal Cavuquei a casa Pra achar 2 reais Pra enfiar no bolso Pra uma situação De emergência Mas pra mim Foi uma mão na roda Porque Ando 10 quilômetros A mais E pago 4,50 De pedágio 2,25 Cada passada Mas Cara Cheguei São 5 A gente falou Falei 7,10 São 5 pra 7 Em menos de 5 minutos Eu tô em casa A partir daqui E é isso De verdade Espero que vocês tenham gostado Espero que Comentem aí Digam o que acharam Sugestões de rolês Terapia em grupo Sei lá Comenta aí Que a gente Vai resenhar Vai trocar uma ideia Tô pensando Em fazer o seguinte Até em comentar Caramba Vai ficar esquisito Mas comentar os comentários Nos vídeos Tá ligado Pra Pra poder interagir Com vocês de perto E é isso Chega Essa despedida Tá igual Despedida de Casa de mãe De domingo É isso Deixa seu like Comenta E Fui Tchau Até o próximo vídeo